Ó Deus, mais uma vez, Senhor, ó Deus, estamos aqui, ó Deus, com o coração, na verdade, celebrando, Senhor. Ó Deus, na verdade, o Teu símbolo, Senhor, sendo aqui, ó Deus, vivido, vivenciado pela Tua igreja. Ó Deus, queremos Te agradecer, Senhor, ó Deus, por estar cumprindo, ó Deus, a Tua ordenança, Senhor. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por aqueles que desejam fazer a diferença. Ó Deus, este pilotão, Senhor, ó Deus, que se coloca como aquele hino que cantamos na igreja. Ó Deus, querendo estar no lance imprevisto, querendo estar, Senhor, ó Deus, na frente da batalha, a batalha, Senhor, da propagação do Teu Evangelho. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, queremos aqui Te agradecer, ó Deus, e Te honrar, porque o Teu Espírito é que está fazendo isso. É o Teu Espírito, Senhor, que convenceu estes corações. É no Teu Espírito, Senhor, que estamos aqui. Ó Deus, ó Deus, agradecidos, ó Deus, pela Tua presença. Eu te sinto aqui, Espírito Santo. Ó Deus, ó Deus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá, obrigado, Senhor, enche estas vidas, com mais feita da Tua unção, no poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, aleluia. Quatro, quatro, sete. Vem, aleluia. O salveio não devolhes ver A cruz como a areia da praia Na capagem do rio da vida Onde paz e justiça haverá Nós veremos a terra prometida Porque gloriosa a vista será Cantos como a areia da praia Cantos como a areia do mar Negoso sentirá O salveio não devolhes ver A cruz como a areia da praia Cantos como a areia da praia Cantos como a areia da praia Cantos como a areia da praia Negoso sentirá O salveio não devolhes ver A cruz como a areia da praia Aleluia! O salveio não devolhes ver O salveio não devolhes ver A cruz como a areia da praia Nestor um pé A cruz agora Cantos como a areia da praia Tantos como a lereira do mar E você sentirá todos os altos, pois é a luz Tantos como a lereira da franja 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 Tantos como a lereira da franja